A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma casa portuguesa com certeza É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa A CIDADE NO BRASIL É uma casa portuguesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL